A gente vai fazer uma mousse de salaminho. Você nunca comeu mousse de salaminho? Você não sabe o que você está perdendo. Corre lá e faz uma. Tenho certeza que você vai gostar. A receita está toda aqui para vocês. Eu vou te pedir um favor. Você vai cortar o salaminho em rodelas e cortar eles em pedacinhos pequenos, as rodelas em pedacinhos pequenas. Pequeno isso aí com essa faca e aí a gente depois vai bater no liquidificador. Quanto mais fininho, melhor, né? É, não precisa ser tão fininho. Olha, essa faca é boa. Eu adorei. Assim está bom essa grossura? Está ótimo. A gente vai usar mais ou menos 200 gramas. Zerou. 189. Pronto. E aí? Agora vai para passar. 214, tá? Está bom. É o como esse? Não, não, não. Está bom. 1,9 e 3. Está bom. A última, gente. Mais uma fatiazinha. Agora você pode cortar em pedacinhos. É só aqui. Tá. A gente vai bater no liquidificador. Bom, Fábio, eu vou te contar o segredo da mousse. Nada mais é do que botar gelatina. Para ela dar aquela consistência. Na mousse? Uhum. Cara, eu estou me sentindo, eu cortei muito fininho. Não está bom isso aqui? Maravilhoso. E eu vou te falar, vamos bater pouco no liquidificador para ficar uns pedacinhos grandes. Para ficar pedaçotas de salaminho. Pedaçotas, ó. A gente está usando aqui um pacotinho de gelatina. 100 ml de água. E a gente vai dissolver aqui, ó. Vai batendo aí que eu vou colocar... Colherzinha do quê? Uma colherzinha de cebola em pó. Cebola em pó? É. Uma colherzinha de alho em pó. Você quando já vê em pó, que o alho não precisa ficar... Uma colherzinha de... Cebola, tu não chora. Páprica em pó. Páprica. Para melhorar isso aí, vamos botar um pouquinho... Fazer uma receitinha light, tá? Vamos botar um pouquinho de creme de leite e um pouquinho de creme cheese, tá bom? A coisa foi tomando proporções que eu gosto. Creme de leite, 200 gramas. Creme de cheese, a gente vai botar 150. Tá. E joga junto aqui dentro já. Tudo aqui, cara. Maravilhoso. Vamos botar. Olha que bonito que fica. Creme de leite. Já pode jogar o creme? Creme de creme cheese, por favor. Vai fazer um bololó. Ó, desse... Que clássico eu coloquei isso. Olha isso. Olha, você que me perdoe. Se fosse eu, teria espingado para tudo que é lado. Agora, salaminho. Salaminho, tudo bem cortado para cacete. Cara, espetacular. A gente vai bater pouco, tá? Hum. E agora, ó. Ele bota essa confusão aí. Faz assim para a gente nos perdiçar, meninas. Essa pápica foi o olho da cara. Pode? Pode. Eu acho que tá bom. Já tá bom? Já tá bom, porque fica uns pedacinhos de salame. Agora é o seguinte. Você vai besuntar essa forma com bastante azeite. Azeite. Você passou a língua aí? Não, não. Foi só uma grande piada. Joga aqui. Embassar bastante na hora desenformar. Mas besunta como? Não, eu meto os dedos mesmo para... É, mas eu tô querendo evitar. Tem macos gostosos de salaminho, hein? Achei que você mandou bem deixar o salaminho. Pois é. Pronto, tá bonito, não tá? E esse óleozinho aqui, pode deixar esse azeite? Pode deixar. E aí faz o que agora? Agora a gente bota na geladeira e vai esperar sabe quanto tempo? Chuta aí. Duas horas, porque eu ouvi a diretora falar. Duas horas, acertou, rapaz. Vamos botar na nossa geladeira. E aí, para deixar a geladeirinha aberta, pode botar ali. Boa. Vê como tá geladinha essa geladeira. É, é, é. Desenformar a mousse. Olha o azeite. Quer desenformar a mousse? Quero. Não houve ditadura no Brasil. Pronto. Agora ela tá confusa. Tá completamente desinformada. Completamente. Vai dar uma mexidinha nela aqui, ó. Vai soltar inteira. Assim. Não sai. É assim mesmo, gente. Olha só. Nossa, ele! Tá vendo, olha. Ficou bonitinho até, hein? Espetáculo. A nossa mousse de salaminho. Tá uma loucura. O cheiro é sensacional. Agora a gente vai provar para ver o gosto, se também tá sensacional. Você sente o salaminho muito presente na mousse. Que receita espetacular. Se eu fosse você, faria. E não se esqueça de deixar seu comentário, de curtir e compartilhar sempre as nossas receitas.